Olá pessoal, hoje eu vou estar falando para vocês das questões de tireoide em homens. Então, como é que aparece o hipotireoidismo em homens, uma vez que é uma doença extremamente frequente em mulheres? As causas, pessoal, são praticamente as mesmas do hipotireoidismo em mulheres em homens, mas os homens têm uma particularidade muito importante que vocês precisam saber para estar tratando com melhor eficiência. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, curtir o nosso vídeo, compartilhar com seus amigos e acionar o sininho para você receber as notificações quando eu estiver postando um novo vídeo. Mas vamos lá. Então, primeira coisa, o homem tem uma incidência menor de doença de tireoide do que a mulher. Porém, uma questão muito importante para os homens é a questão da testosterona. Como vocês devem saber, ou se não sabem, fique sabendo agora, a testosterona é o hormônio mais importante para os homens. É o hormônio que forma músculos, é o hormônio que melhora a memória, é o hormônio que ativa as questões cardíacas e, obviamente, é o termômetro da libido, das funções sexuais masculinas. Precisa ser mantido em ordem para que os homens tenham desempenhos bons em suas vidas. Mas a ligação dele com a hipotireoide é muito forte. Estudos mostram que homens que têm baixa testosterona, o que que eu estou querendo dizer? Homens que provavelmente têm abaixo de 300 de testosterona, estão propícios a ter uma incidência maior de hipotireoidismo quando ele não tem uma deficiência de testosterona. Principalmente você aí, um homem que tem na família um pai, uma mãe, um tio, um irmão com doença na tireoide. Se você tem essa condição, a sua chance de ter um problema tireoideano é muito maior. Mas que sintomas você poderia ter se você tem uma doença da tireoide e não sabe? Muitas vezes você tá aí cansado, deprimido, caindo cabelo, ficando meio careca, a sua libido já não é mais a mesma, você tá meio deprimido, não tá conseguindo fazer as suas atividades, o seu alimento no trabalho já não tá mais legal, você tá aí meio caidão, né? Então pense que você pode, ao invés de estar tendo um problema depressivo, você pode estar tendo o quê? Um problema tireoideano. Então é muito importante ficar de olho nesses sintomas e pensar que pode estar acontecendo. Porque muitos profissionais, às vezes, não valorizam esses sintomas no homem como sendo um sintoma da tireoide e acabam negligenciando esses sintomas todos que são muito importantes. Mas veja, o que você deve fazer se você tem sintomas desses que eu falei aqui? Você deve procurar fazer um exame. Mas que exame você deve fazer? Eu sugiro que você vá a um médico ou um profissional de saúde e peça para fazer os exames de TSH, de T3 livre, de T4 livre, de anti-TPO, anti-tiroglobulina e, se possível, um ultrassom da sua glândula tireoide. Com isso, óbvio, a gente vai ver o diagnóstico da tireoide. Mas é muito importante também você dosar os seus hormônios, como, por exemplo, a testosterona total, a testosterona livre, a biodisponível. Você dosar o seu FSH, o seu LH, o seu SHBG e também o estradiol, que é um hormônio muito presente nas mulheres, mas que a gente não deseja muito que ele esteja nos homens. Então, se você suspeita que tem um problema de tireoide, acha que pode ocorrer, vá fazer um exame, procure ajuda profissional e, como sempre, a nossa equipe está à disposição para ajudá-los a fazer esse diagnóstico, tratar as deficiências hormonais e equilibrar o seu caso. Então, a gente só consulta logo conosco que a minha equipe está lá para ajudá-lo a tratar, resolver e melhorar, assim que possível, todos os seus sintomas e te ajudar a melhorar. Ok, pessoal? Então, fica essa mensagem aqui para todos, você mulher que está assistindo, passe isso para o seu marido, procure mandar ele fazer um exame, porque a gente sabe, né? Homem não vai muito atrás de médico, de fazer exames frequentemente. Então, vamos empurrar ele para fazer e diagnosticar, principalmente se ele tiver alguém na família com esse diagnóstico. Ok? Então, ficamos por aqui, espero que você tenha gostado e dá um like aqui, pessoal, no vídeo, você me ajuda a divulgar o meu trabalho e compartilha aí com seus amigos, também vai nos ajudar no crescimento do canal. Obrigado e até o próximo vídeo!